O Sr. Primeiro-Ministro da Assembleia O Sr. Primeiro-Ministro da Pasta, o Dr. Jorge Moreira da Silva, fez uma excelente preparação da Cimeira. O anterior Governo apostou decisivamente nesta área. A sua ação foi notável e desenvolveu reformas ambiciosas, inovadoras e exigentes designadamente à Fiscalidade Verde e à aposta nas energias renováveis, que, ao contrário do que tem sido dito, aumentou o seu peso na eletricidade de 45% em 2011 para 64% em 2014, o alargamento da tarifa social de eletricidade e a dinamização da mobilidade elétrica, o corte de 4 mil milhões de euros nas rendas excessivas de energia e o reforço das interligações energéticas europeias, entre várias outras iniciativas. Essas reformas não só deram resultados visíveis para todos os portugueses, como são reconhecidas internacionalmente pelos líderes das Nações Unidas, da OCDE, do Banco Mundial e de vários governos mundiais. Podemos dizer com orgulho que Portugal lidera esta área a nível mundial e que isso só foi possível porque houve a coragem de fazer reformas estruturais e a ambição de querer ir mais longe. Creio que os bons resultados alcançados desmentem categoricamente todos aqueles que dizem agora mal do anterior Governo lá fora, o que é no mínimo lastimável e lamentável, pois prejudicam objetivamente a imagem, a reputação e a credibilidade de Portugal na cena internacional. Celebrámos com a sociedade civil um verdadeiro pacto social, o compromisso para o crescimento verde, subscrito em abril passado pelo Governo e uma centena de organizações, nomeadamente a Quercos, a CAP, a CIP, entre outras instituições empresariais, ONGs, fundações, academia e demais instituições científicas e ambientais. Esse documento, que infelizmente as bancadas que agora suportam o Governo não quiseram subscrever, estabelece, Sr. Ministro, reformas, metas e iniciativas bem concretas e que já estão em curso. Sr. Ministro, vou perguntar, dado que conhecemos bem a retórica deste Governo, mais propenso à revisão e revogação do que à construção e à ação, gostaríamos de saber, e por isso perguntamos, vai o Governo manter ou revogar o objetivo de 40% de renováveis no consumo final de energia e 80% na eletricidade até 2030? Vai ou não reduzir o consumo de energia em 30% e promover a redução das perdas de água de 35% para 20%? Vai ou não manter a reforma da fiscalidade verde, incluindo a taxa de carbono e os incentivos à mobilidade elétrica? Vai ou não continuar a apostar na recuperação do litoral, onde tem sido feito, nos últimos dois anos, avultados investimentos? Vai ou não manter a aposta nas interligações elétricas, depois do acordo histórico alcançado pelo Governo português na União Europeia, para que Portugal se possa tornar um exportador de eletricidade renovável sem honorar os consumidores? Porque, termino, Sr. Ministro, Portugal é hoje respeitado e admirado pela sua ação neste domínio. Lidera os movimentos verdes mundiais. E é importante saber se o Governo e Vossa Excelência quer manter Portugal na liderança, agindo e construindo, em vez de entravar ou retroceder. Disse.